Música Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o sexto ano do ensino fundamental, aqui para os anos finais. Hoje comigo o professor Jonas. Bom dia Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou acompanhar vocês aqui no chat e colocar muitos aqui já tiveram aula de projeto de vida com a professora Sara, mas muitos aqui já dando bom dia aqui, colocando bom dia. Rafaela aqui dando bom dia a todos aqui. Então sejam bem-vindos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos começar e continuar, né Osmar? É verdade. Ontem eu não estava, estava a professora Janaína aqui na minha humilde posição de comentário, muito pertinente, né? É verdade. Colocando a questão de história. Então hoje nós vamos continuar a questão de ontem, né? É verdade. O propósito da aula de ontem foi colocar aqui com vocês um professor de história para falar um pouco mais da sociedade egípcia, da criação da questão numérica, dos símbolos numéricos, e a gente vai continuar falando sobre isso hoje. Vamos trabalhar a segunda aula da sequência 1 da recuperação. Então, espero que vocês tenham entendido a proposta. Só vou reiterar para vocês que aí, no material do Aprender Sempre, vocês têm um bloco de oito aulas para essa sequência de atividades 1. E essas aulas aqui no Centro de Mídias, a gente vai condensar, vai agrupar essas aulas no módulo de 6. Então, o que acontece? Você vai perceber que em algumas situações aí você vai ter aula 1 e aula 2, como foi o caso de ontem, para a gente dar uma reduzida aí no material. Tudo bem? Sequência de atividades 1, a parte 2, a segunda aula, é o que vai aparecer para vocês aí na próxima tela. Então, olha lá, sequência de atividades 1, ali do Aprender Sempre, aulas 2 e 3. E o objetivo dessa aula é reconhecer o sistema de enumeração utilizado por alguns povos antigos. Ontem a gente começou falando, dando uma definição, um pouco desses conceitos históricos. E a professora Janaína falou sobre o Egito, civilização importante no desenvolvimento cultural e, no caso da matemática também, né, Jonas? Muito importante. Sim, né, e essa parte histórica, né, como vocês colocaram muito bem ontem, né, muito importante, faz parte da nossa história. E essa questão, principalmente, do sistema numérico, né? É verdade. Não temos como, não tem jeito da gente não utilizar os números, né? E hoje a gente, desculpa, e hoje a gente vai perceber exatamente essa questão, né? Que se a gente reclama do sistema de enumeração que a gente tem, a gente não sabe nada. Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse. A gente vai mostrar que, à vista do que se tinha e outros povos desenvolveram o sistema de enumeração, esse que a gente tem é maravilhoso, tá? Então, a habilidade que a gente vai desenvolver hoje, ou pretende, vai conduzir a aula sobre essa habilidade, a habilidade é F06MA02, nosso diretor vai colocar ali para vocês, que é reconhecer o sistema de enumeração decimal como fruto de um processo histórico, né? Não apareceu do nada, foi evoluindo no decorrer da história. Percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de enumeração, a gente vai perceber isso hoje, de modo a sistematizar suas principais características, a base, o valor posicional e a função do zero quando ele existe nesse sistema de enumeração. Utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais, e isso vem no decorrer das próximas aulas, a números racionais e a sua representação decimal. Você vai perceber que até o final desse módulo aí de seis aulas, a gente vai desenvolver ou pretende trabalhar esses conceitos. Tudo bem? Então, é isso. Vai aparecer na próxima tela, já para vocês, o sistema de enumeração pelo mundo, e aí a gente vai falar um pouco dos Babilônios. Tudo bem? Então, o que acontece? Os Babilônios, segundo historiadores, a Babilônia foi um dos berços das civilizações antigas. Era muito desenvolvida social, econômica e culturalmente. Também contribuíram para a evolução da matemática, e tinha o seu próprio sistema de contagem que usava apenas dois símbolos. Então, o que acontece? Os Babilônios, eles trabalhavam, eles desenvolveram um sistema de enumeração justamente por conta dessa civilização absolutamente contemporânea para os tempos deles. Então, se a gente comparar os Babilônios com outras civilizações, eles estavam muito, muito, muito adiante do seu tempo e criaram, inclusive, um sistema de enumeração aparentemente simples, viu, Jonas? Aparentemente simples. Mas essa aula, para você ter uma ideia, ela me foi devolvida pela equipe curricular por conta de ajustes justamente nesse sistema de enumeração que a gente vai fazer os comentários com o pessoal. O sistema indo-arábico, a gente sempre utiliza... Eu não sei qual é o melhor lado para as câmeras. Acho que aqui, né? Melhorou? Beleza. Então, o pessoal da produção falando que aqui está melhor. Então, o que acontece? A gente sempre faz a referência traçando a comparação com o sistema de enumeração indo-arábico, nosso famoso sistema de enumeração decimal. Tudo bem? Então, está aqui. Então, a gente, os babilônios, eles usavam apenas dois símbolos. Um para representar aqui o número 1, ok? Essa seta para baixo, e aí eu vou colocar um asterisco porque ela tem um probleminha. E esse aqui, essa seta lateral aqui, indicando o número 10. São apenas dois símbolos, mas o movimento dele faz com que, na realidade, ele tenha outro valor posicional. Então, o que acontece aqui? A gente tem essa representação, dois símbolos, aparentemente simples, ok? Mas o que acontece? Esse movimento desses símbolos aí, eles acabavam causando uma certa confusão. E aí, depois que a gente comentar tudo isso, você vai entender porque alguns sistemas de enumeração, eles foram acabados sendo esquecidos no decorrer da humanidade. Eram complexos, viu, Jonas? É, não. Eu fico pensando para escrever determinados números com essa simbologia. Imagina escrever números muito grandes. Você precisava de folhas, folhas e folhas lá. Não folhas, mas de formas de você poder escrever esses valores. Lembrando que essa atividade, esse exercício está lá no caderno Aprender Sempre de vocês. Se vocês não receberam, não tem problema. Vocês vão anotando no caderno, vocês vão receber esse material. Ele está lá na página 5. Então, anota lá. Página 5, que é referente à aula de hoje. Página 5 do caderno Aprender Sempre, que vocês vão utilizar depois, né, Osmar? É isso aí, tudo bem? Então, olha, mas você falou de números muito grandes. Essas civilizações, elas tinham um limite para escrever determinados numerais. A gente vai ver isso na sequência. Opa, está aqui, tem que pagar a caneta, né? Isso. Está ok? Olha lá. Com base nesses dois símbolos, utiliza o sistema de numeração babilônico, ou babilônio. Alguns escrevem, existem essas duas representações, essas duas formas escritas. E aí, a gente tem a mesma representação, que foi dada lá no slide anterior. Um símbolo representando o 1 e outro símbolo representando o 10. Com base nesses dois símbolos, utiliza o sistema de numeração babilônico para representar os números a seguir. Não existe essa simbologia, né? É ícone, né, Jonas? Aí no celular de vocês, não dá para fazer isso aí. Tem o maior e o menor, né? Acho que o para baixo aqui, a seta para baixo, eu não sei se tem. Não tem, né? Tem o para a esquerda, a gente podia usar o menor, né? Poderia. A setinha do menor. Beleza, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A gente vai dar dois minutinhos para vocês fazerem a representação aí no material de vocês, lá na apostila. Caso tenha, se não tiver, pode fazer no caderno mesmo, sem muito problema. Aí a gente vai dar dois minutinhos para vocês fazerem, mandarem os comentários. Se foi fácil, se foi difícil. Ah, professor, consegui com facilidade. Ah, professor, estava meio enrolado e tal. Mas faz aí no caderno e manda as respostas para a gente o que vocês acharam do sistema de numeração babilônico. E se eles quiserem colocar, tipo, a quantidade da seta? Pode ser. Pode ser? Sem problemas. Tentem, então, colocar, se vocês conseguirem, a quantidade de setas para baixo e, no caso, aí para a esquerda. Beleza? Toca a quantidade, né, Almar? Sim, sim. Pode colocar a quantidade aqui, ó. Representando o número 59, tá? Representando o 59. E aqui, representando o 67. Perceba que a intenção é clara aqui, tá? A gente tem dois símbolos, então, tem uma certa facilidade aí nessa representação. Beleza? Dois minutinhos e a gente já retorna e a gente vai fazer alguns comentários sobre essa representação. Beleza? Dois minutinhos. Dois minutinhos e a gente vai fazer alguns comentários. Dois minutinhos e a gente vai fazer alguns comentários. Dois minutinhos e a gente vai fazer alguns comentários. Dois minutinhos e a gente vai fazer alguns comentários. Retornamos aqui. Olha, assim, Osmar, eu gosto muito porque, assim, eu não teria essa criatividade, eu não teria essa capacidade. Nem eu, você já adiantou aqui, mas eu ainda vou falar. Muitos aqui, inclusive a Hilary perguntou qual era a página dessa atividade. Essa página está na 5 e na 6, tá? Então, nós começamos lá na página 4, 5 e 6, vocês acompanhando, tá? Eles utilizaram, para seta para baixo aí, para setinha para baixo, eles colocaram o V maiúsculo. Olha, certinho. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Gabriel colocando as setas, né? Ele colocou aqui, uma, duas, três, quatro, cinco setas para a esquerda. Ai, que legal. E nove setas para baixo. Meu, muito bom. Então, ele colocou esse aqui. O Daniel, ele escreveu seis setas para o lado, né? Para o lado esquerdo e sete para baixo. Que legal. Teve outro, por exemplo, o Enzo, o Enzo colocou seta a seta. Tem, eu acho que, como se fosse uma figurinha, ele colocou o número de setas aí, no caso, cinco para a esquerda e nove para baixo. A maioria colocando... Olha, impressionante. Muita criatividade. Muitos aqui, ó. Gustavo, a Larissa também, Rafaela colocando. O Pedro aqui, muito criativo. Olha, parabéns mesmo. E a gente com medo de colocar essa atividade... Como que vai escrever no chat, né? É verdade. Olha lá, aqui já está aparecendo para vocês a resposta. E aí, como o pessoal bem colocou... Deixa eu ver se está a caneta aqui. Está a caneta. Como o pessoal bem colocou, o que acontece? Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui a gente está representando o dez. E aqui você tem um sistema de contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Portanto, temos aí o cinquenta e nove. É visível? Que é a tal da decomposição, né? É decomposição. É decompor o número cinquenta e o número nove, né? Aí você vai dizer, ah, professor, mas tranquilo demais. Tá, beleza. Até aí está tranquilo, tá? Como ninguém vai ficar fazendo conta com o sistema de numeração Babilônia, é só para vocês entenderem a dinâmica, entender como que isso se deu na evolução da história e o quanto. Eu repito para vocês o quanto que é importante o sistema de numeração decimal, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas já vai deixar o gancho, o link aí para a próxima aula. Aqui no sessenta e sete, como vocês bem observam, a gente tem uma representação de seis setinhas aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, representando dez. E aqui, naturalmente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Até aí está tudo lindo, sem muito problema. Mas, tá, o que que acontece? Aqui, ó, opa, a gente apanha dessa lousa, que é uma beleza, né? Tirar a caneta, lá, olha lá. Vejam vocês aqui, ó, o sistema de utilização, lá, dos Babilônios, era a base 60, tá bem? E essa base, combinada com a base 10. Aí você vai dizer, mas professor, onde que aparece a base 60 lá no sistema de numeração Babilônio? Eu vou voltar aqui, também, e aí vou fazer uma indicação para vocês. Deixa eu mexer aqui, apagar tudo, tá ok? Caneta. Beleza. O que que acontece? Perceba que essa seta aqui, ó, ela está para baixo e ela representa o 1. Certo. O que que acontece? Essa seta aqui, ó, se houvesse 1, não é o caso aqui, ó, quando ela representa a flecha para cima, aqui está muito mal desenhado, muito mal desenhado, deixa eu pegar aqui, ó, melhorar isso aqui. Eu venho mais para a esquerda, acho que não dá para ver, Osmar. Não dá? Mais para a esquerda. Então, o que que acontece aqui, ó, vou tentar melhorar isso aqui para vocês. Nossa. Ó, agora melhorou. Certo. Beleza? O que que acontece? Quando isso aqui, você vai dizer, mas o sistema não era numeração de base 60? Onde que está o 60 nessa história? O problema é que quando você tinha essa flecha aqui, ó, virada para cima, tá? Ela indicava quanto? Ela indicava 60. Por que que não está arriscando? Tá? Ela indicava aqui o 60. Não está pegando? Não. Travou? Travou. Tá? Então, aqui o que que acontece? Ela indicava o 60. Vê o que está acontecendo. Travou. Não vai? Bem, tá? Então, ela indicava o 60. Não volta de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu consigo movimentar. Não, não consigo. E aí, o que que acontece? Vamos aproveitar, tá? Ó, o diretor vai colocar aí na tela para vocês. Tudo bem? Ah, então, o que que acontece aí? Tá vendo? Você vai ter a indicação do número 1, tá? A setinha indicada para baixo. Vai ter a representação do 10, a setinha para a esquerda. Só que esse movimento das setas, ele representava outros valores numéricos. Então, essa seta, quando ela estava voltada para cima, ela indicava o que? Um sistema de base 60. Ou seja, aí, então, para você escrever, por exemplo, o 67, você poderia indicar a flechinha para cima e mais sete setinhas para baixo. E, a partir daí, ele vai se tornando o que? Mais complexo, mais complexo, até chegar em um determinado limite. O diretor vai passar a tela para a gente. Vai? Consegue? Beleza, tá? Então, o que que tinha aí? Um sistema de utilização de base 60, tá ok? Utilização de base 60. Dois símbolos, apenas dois símbolos, Jonas, para representar todos esses valores numéricos. O problema é que o movimento desses símbolos acabava representando outro valor. Ele era posicional, tá? Ou seja, as setinhas colocadas numa determinada posição indicavam um determinado valor. Quando você tirava essa setinha daquela posição, ela indicava outra. Então, era posicional. A gente está acostumado com um sistema posicional, né? O sistema de numeração decimal, ele é posicional, né, Jonas? Isso mesmo. Esse sistema de numeração posicional, ele, para nós, é muito importante. Então, por exemplo, eu escrever 12, o 1 tem que vir na frente do 2, né? Sem dúvida. Porque se eu inverter, vira 21. Posicional, para a gente, é muito importante. Nesse caso aí, principalmente dos babilônicos, a questão dos 60, né? Transforma outras coisas. As operações ficam muito complicadas de fazer, né, Osmar? Sim, sem dúvida. Beleza? Tá. Retornamos aqui, tudo bem? Então, só para finalizar. A gente tinha um sistema de numeração de base 60, apenas dois símbolos. E a gente já comentou que esse movimento desses símbolos aí acabava causando, mudando outro valor numérico. Era posicional, tá ok? Então, a posição das setinhas aí indicava o valor. E ela não possuía uma representação para o zero. Então, essa é uma questão fundamental, porque algumas civilizações trabalhavam, e a gente vai ver isso aí posteriormente, a ideia da representação do zero. Ainda não, os romanos, os romanos não utilizavam a representação para o zero, mas a gente vai ver na sequência que os maias, por exemplo, haviam uma representação para o valor do zero. Essa que a gente vai falar agora, Jonas, é o sistema de numeração pelo mundo, e aí chegamos nos romanos. A civilização romana extremamente importante no desenvolvimento da história desse mundo moderno. Então, os romanos foram uma sociedade, cabia uma professora de história aqui. É verdade, é verdade. Desculpa não poder ajudar nessa parte. Nem eu tenho. Desculpa mesmo. O pouco conhecimento de história que eu tenho, a gente procura resumir aqui para vocês. Mas veja, ontem a gente com a professora Janaína, a gente falou essa questão. Quem disse que são coisas separadas? Então, a gente consegue, se a gente entende melhor a sociedade em si, a gente consegue entender todo esse processo de criação de números, a evolução da sociedade, até a própria economia. Você fala muito, falou em aulas anteriores, acho que foi para o oitavo, para o sétimo, a criação dos números negativos, que tem a ver com o conceito histórico todo, né, Jonas? Sim, e é muito importante essa questão da criação dos números, que é a necessidade. Então, por exemplo, como você mesmo citou, o zero, existia uma necessidade de representar ali a posição, no caso, seria do valor zero, então inventaram o valor zero. Existia a necessidade, nós vamos ver muito mais para frente, no caso, no sétimo ano, dos números negativos, então existe essa necessidade. Então, basicamente, a criação foi dada com a necessidade. E é assim que os romanos fizeram o sistema de numeração deles. É verdade, civilização muito importante para a história, e é muito provável que você já tenha representado algum valor numérico na forma de algarismos romanos. Acho que é quase impossível, a partir do momento que você entra nessa, porque se estuda os algarismos romanos. Ele é muito, muito conhecido entre nós, assim como a civilização romana, que foi de grande importância na história da humanidade, belíssima imagem do Coliseu, não é isso? E aí, na sequência, a gente vai mostrar para vocês. Olha lá o que acontece, está aparecendo na tela de vocês, a simbologia que representava os algarismos romanos. Alguns símbolos ainda são utilizados nos dias de hoje, como a gente bem sabe. E não faz conta com o algarismo romano. Não soma, não subtrai, não multiplica, nem divide. Jonas, diz um negócio, algum professor seu ensinou as operações básicas com o algarismo romano? Com o algarismo romano, eu nunca fiz. Não. Se eu sou bem sincero, fiquei pensando nisso agora, nunca coloquei. Inclusive, foi um dos desafios do matemática em casa localizar esses números. Muitos localizaram os números romanos em casa. Só que operações com os números romanos, eu nunca vi. Os algarismos romanos, eles têm certas funções, a gente brinca, que eles servem para fazer relógio bonito, dar números, parágrafos de lei, essa coisa toda, mas na prática a gente não trabalha operações com números romanos. Se bem que eles foram extremamente importantes. Não haveria esse desenvolvimento dos algarismos que a gente tem hoje, se naturalmente não houvesse, outras civilizações não tivessem desenvolvido esse sistema de numeração. Bastante conhecido de vocês, eu imagino. Então, aqui a gente tem o i, que a gente fala para representar o número 1. Bastante conhecido. i, né? A gente chama de i. O maiúsculo, né? O maiúsculo, né? O tracinho, né? O famoso x, representando o 10, tá ok? E aí tem a combinação, não é isso? Vocês devem saber, por exemplo, aqui eu tenho o 10, tá? Se eu coloco o 1 à esquerda, né? Então, a gente tem o quê? A gente está representando o 9. Bastante comum isso aí. Séculos, né? Os séculos são representados por algarismos romanos também, tá? Aqui é tranquilo, né? O C representa o 100, tá? O V representa o 5, sai da ordem, né? O V representa o 5, bastante, bastante comum também, muito conhecido. O L representa o 50, já não é tão usual, já não é tão conhecido. Talvez a gente use mais, talvez não, né? Certamente a gente usa o i, o v e o x, tá? Eu acredito que sejam os mais comuns que a gente trabalha em numeração romana. Mas tem que conhecer os outros. Então, aqui a gente tem o 100, representado pela letra C. O D, ele vai representar, apagou de novo, não apagou. O D aqui, ele vai representar o 500 e o M vai representar o número 1000. Bastante comum isso aí, beleza? Deixa eu mudar de tela, o diretor consegue mudar? Ou eu tenho que mudar? Olha lá na sequência. Beleza, tá? Agora, o que a gente quer? A gente quer que você represente, vai aparecer aí na tela de vocês, tá ok? A gente quer que você represente numericamente, aí através dos algarismos romanos, tá? O número 34, o 236 e o 2345, Jonas. Boa. Três minutinhos para eles, um para cada. Fechado. Três minutinhos para vocês representarem os algarismos romanos, esses valores aí, tá ok? E mandarem as respostas para a gente aqui no chat, aí já vai mais tranquilo, né? É isso aí. Beleza, gente? Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 X, 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 isso não pode. E o V. E o V, não pode. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui não pode, tá? Tem um gatinho aí. Não pode, tá? Errado. Tá? O que eu fiz aqui? Caneta, né? Não, borracha. Borracha, é. Então, aí eu encontrei outro também, ó. Encontrei o do Vitor. O do Vitor, ele colocou os três. Aí, o segundo, o número 236, Osmar. C, C. Tá. Vou pegar aqui. C, C. C, C. C, X, X, X. X, 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 X. Três, X, pode. V, I. V, I. Boa. Pra forma que ele fez. Vamos fechar? O dois mil? A Pietra. Pietra. Pietro, desculpa. Pietro colocou o seguinte. M, M. M, M. Aí, ele colocou quatro X também. Ih, quatro X não pode. É. Eu encontrei. Ah, encontrei um aqui, ó. O do Arthur. Vamos ver do Arthur. O Arthur colocou M, M. Aham. C, C, C. C, C, C. X, I, V. X, I, V. Certo? O que você acha? É. Hum, não sei não. É. Não. Tudo bem? Então, aqui a gente tem algumas opções de resposta. A gente pensa que o algarismo romano é tão bobinho assim, mas você vê que não é também, né? Causa um certo erro. Na realidade, o que acontece? Você não vai operar, você faz operações com o algarismo romano. Mas o que acontece? Na leitura e na interpretação, futuros advogados, por exemplo, não podem se confundir, por exemplo, quando a gente estiver lendo os parágrafos lá das leis, enfim, qualquer coisa. Então, esse conhecimento, vamos dizer assim, essa bagagem cultural acerca dos algarismos, ele é extremamente importante para a leitura, para a compreensão, até mesmo do tempo, já que os séculos, eles são representados através dessa questão dos algarismos romanos. Beleza? Vamos passar a próxima tela aí, e aí já vai aparecer a resposta para vocês. Olha lá o que acontece aqui. Nenhum problema em relação ao 34. Então, tranquilinho. Beleza? Em relação ao 236, também nenhum problema. CC, 1, 2, 3. Perceba que só pode repetir três vezes a letra. O V e o I. E aí, o que acontece? Olha, Jonas. No 2.345. Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente vai representar o 2.000. O pessoal aí não teve muito problema para representar o 2.000. Então, M, M. Olha lá. 1, 2, 3. Até aqui tem 2.300. Fechado. Sem muitos problemas. Aí, aqui me aparece um 10. Certo? Aqui, um L. E aqui, um V. É extremamente importante o quê? Então, até aqui a gente não vê nenhum problema. Concorda? Até aqui, até o C. Aí, o que acontece? Como eu vou representar o 40? É o 50 e o X anterior a ele que faz a subtração. Ou seja, representando o 50 menos o 10. Então, a gente tem 40. Esse X e o L aqui, exatamente nessa posição, representam 40. E aí, o 5 não tem muito problema. O 5 não tem muita novidade. Está representado também. Beleza? Então, é essa a estrutura, é essa a ideia. Beleza? Sistema de numeração romano, para a gente dar um resumão para vocês, ele tinha as seguintes características. Usava a base 10, como a gente já percebeu. Possuía sete símbolos para representar os números. Não era posicional, embora a ordem fosse importante. Ela não fosse indiferente em relação a esses valores. Eu até questionei, falei para o pessoal, falei, não. Aí me explicaram. Não é porque você colocou na frente o valor, por exemplo, que ele deixa de ter o mesmo valor. Então, o que acontece? O X, não é porque você muda a posição dele que ele vai deixar de ser 10. Então, quando se fala posicional, é você pegar e trocar ele por outro valor. Está entendendo? Então, necessariamente, quando você fala em posicional, o que acontece? Quando ele ocupa uma determinada posição, ele muda. Para o nosso sistema, uma determinada casa. Exatamente, a casa. Então, quando se fala em posicional, é exatamente isso. Então, por exemplo, se você pegar o X. Cadê? Deixa eu pegar aqui. O X em qualquer posição, aqui, por exemplo, ele não muda. Ele vai continuar sendo 10. Então, por isso a ideia do posicional. Ele era aditivo e subtrativo. Se bem que eu nunca subtraí, nunca somei com o algarismo romano. Confesso para vocês. Tão pouco multipliquei, menos ainda, dividi. E ele não possuía a representação para o zero. Beleza? Para finalizar, a gente vai falar... Opa! O que eu fiz aqui? Voltei. Voltei. Sistema de numeração. Falei. E aí entram o quê? Entram os maias. Belíssima imagem da pirâmide maia, de cidade de Tikal. Bastante conhecido, ponto turístico. Os maias foram uma civilização que habitou o que é hoje o México. Eram sofisticados, construíam grandes cidades e tinham conhecimentos avançados em matemática. Mas tinha um sistema de numeração complexo também, como vocês vão perceber. Tudo bem? Olha lá o sistema de numeração dos maias. Já deu para perceber que pelo desenho é louco mesmo. Essa eu estava ferrada. Pois é. Então, a civilização maia, para realizar contagem, usava a base 20. Eles não contavam de 10 em 10, não contavam de 60 em 60. Utilizavam a base 20. Esses agrupamentos de 20 em 20 só iam, Jonas, até 360. Vixi! Só iam até 360. E, a partir daí, o sistema tornava-se extremamente complexo com uma combinação de pontos e traços. Nosso diretor vai fechar aqui para vocês. E aí, o que acontece? Aqui tem a representação para o 1. Deixa eu colocar aqui a caneta. A representação para o 1, uma bolinha. O 2, duas bolinhas. Consigo marcar aqui, diretor? Beleza. O 1, o 2, o 3, o 4. Aí, o 5 já mudava. Era uma barrinha. E aí, a combinação dos 6, quem que era? A barrinha que representava o 5 com a bolinha que representava o 1. E por aí, ela vai se estendendo. Então, você tem, por exemplo, o 7. Está vendo? Duas bolinhas. 5 na base, mais 2 aqui em cima. O 8 e assim por diante. Tudo bem? E aí, o que acontece? A partir daí, quando você chegava no 10, você tinha o 5 duas vezes. Já indica o quê? Que ele é multiplicativo. E a partir daí, você começava as outras combinações a partir desse ponto. O que você percebe aí de interessante? Quando você chegava aqui no número 20, ele tinha uma representação de um pontinho, mais esse vácuo aqui, essa elipse, vamos dizer assim. E ela tinha uma função. Ela representava o zero. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a representação do 21, que na realidade está faltando o quê? Está faltando a representação para o zero. E aqui embaixo, o 22, teríamos a representação para o zero também. Perceba que é um sistema de numeração complexo e não é usual, não. Tudo bem? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o 43, duas vezes o 20. Olha lá. E aí, falta a representação para o zero também. Está ok? Falta a representação para o zero. Aqui, precisava da simbologia para o zero. E aqui teríamos o 220. Aqui está tranquilo. O 11 vezes, aí essa bolinha vai representar o 20 também e o 11. E aí você multiplica. Lembrando que aqui você precisa do zero também. Então, perceba que é um sistema de numeração complexo. Beleza, Jonas? Antes eu queria dar um recado antes de terminar a aula. Vamos lá. Muitos participaram do Matemática em Casa. E, desculpa aí, eu vou até pedir desculpas. Não conseguimos ainda muitas inscrições, muitas pessoas participando. Não temos ainda o resultado, mas já temos alguns vídeos. Alguns alunos, alguns professores já produziram. Então, eu queria chamar o vídeo da Sara Cruz Montenegro, da mãe Priscila, né? Da escola estadual professor Diniz Martins do Guarujá, que participou, né? Que fez aí o Matemática em Casa. Pode colocar. Boa tarde, gente. Meu nome é Sara Cruz Montenegro. Eu estudo na escola professor Diniz Martins do 6º A, do Guarujá. E eu sou aluna da professora Mariana Luciene. E hoje eu irei falar sobre a minha experiência no Matemática em Casa. Para mim, essa experiência foi super bacana, super legal, super divertida. Eu gostei muito. Eu assisti às aulas, ia direto fazer as missões. Para mim, era super divertido fazer as missões. E eu também aprendi que a Matemática está em todo o nosso dia a dia. em fazer uma compra, em fazer um bolo, em fazer uma comida, em colocar a gasolina no carro. E por isso, eu queria agradecer ao Jonas, o Osmar e a Alessandra pela iniciativa. E agradecer por me ajudar a superar a minha dificuldade na Matemática. E isso deve ter ajudado muitos outros alunos também. E é isso aí, gente. Movimento Inova, dias 22 e 23, aqui no Centro de Mídia. Participem, vai aparecer o QR Code para vocês avaliarem a nossa aula. Valeu, até a próxima aula falando de sistema de numeração decimal. Até a próxima para vocês. Valeu, Jonas. Obrigadão. Até a próxima aí. E, claro, muito obrigado a todos por participarem do Matemática em Casa. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.